E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu tô aqui com o meu filhote, com o Kalel, e a gente vai falar de Nimona, nova animação da Netflix, que chega pra gente aí trazendo assuntos importantes, interessantes, e é um filme, na minha modesta opinião, bem divertido. Mas bora parar de enrolação e vamos pra crítica. Mesmo com o Chifre? Chifre? Ah, promete! Eu prometo, eu prometo que eu não vou surta! E agora vocês saem correndo. Você é uma metamorfa? Ataque de mão, ataque de mão. Você fez de propósito. Você aprende rápido, Chifre. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal. Isso é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto avante e infinito e além. Realmente ajuda a gente, então baixa um pouco e se inscreva. E se puder se tornar um padrinho, link na descrição ou um membro aqui na plataforma do YouTube, beleza? Deixando like, se tornando um membro padrinho, são maneiras de você ajudar o canal. Mas Kalel, vamos falar desse filme aqui, que é baseado numa HQ. Eu não fazia ideia, eu descobri isso pesquisando sobre o filme e depois que terminei de assistir o filme. Mas resumindo, eu já falo mais sobre isso. Você gostou do filme? Uhum. Por quê? Porque ela se transforma em vários animais e... Ela é uma metamorfa, né? Uhum. E também é engraçado. É engraçado, tá bom. Assim, timidez do meu filho à parte, ele pede pra participar desses vídeos. E, cara, ó, eu gostei muito. Por quê? É um filme extremamente divertido, simpático. E ele tem ali umas quebras de paradigmas que são interessantes e fala de diversas outras coisas. Ao invés de falar só sobre uma menina que se transforma em diversas coisas e é colorido. Não é um filme só colorido. Ele também é. Mas ele é muito mais do que isso. Não é não, filhote? Uhum. O Kalel é bem tímido, né? Mas, cara, esse é um filme que fala um pouco sobre isso, sobre não se encaixar muito bem. Ou um filme que fala também sobre transformação, o que é interessante, né? E fala sobre diversas coisas, preconceitos e afins, assim. E eu gostei bastante. Mas, primeiro, eu preciso falar que esse filme é baseado nessa graphic novel de mesmo nome, né? Da, na verdade, N.D. Stevenson, que eu já falei dele aqui no canal, que é um cartunista, né? Autor e agora diretor e produtor também, que tem uma animação na Netflix, A Xirra e as Princesas do Poder, que eu falei aqui no canal sobre, inclusive adoro essa animação. É muito sensível, inclusive ao público GLBTQ e a mais aí. E é bem interessante nesse sentido e em diversos outros, tá? Pra discutir outras coisas e atualizar um desenho como o Xirra pros dias de hoje e trazer uma história dessa, que é uma HQ que ficou super famosa, a qual eu desconhecia de verdade, assim, que era famosa e que tinha essa fanbase toda. E acabou virando um filme, que foi, inclusive, quase que esse filme não existe. Não deixou de sair pra gente aí, pra alegria de todos, porque é um filmão, na minha modesta opinião. E esse filme quase não saiu, porque a Disney comprou a produtora do filme, né? Que tava desenvolvendo o filme na época e a Disney decidiu não lançar o filme, porque tinha personagem gay no filme, basicamente, assim. Entre outras coisas, essa talvez seja um dos motivos principais. Eles desistiram de lançar o filme e esse filme foi finalizado pela Netflix. Se ligou? A Netflix comprou e tal. Então, vou lançar o filme. E que bom, que a gente ganhou uma história legal pra caramba, que acaba, inclusive, conversando com outros lançamentos da Netflix, do próprio N. Descibson, que teve a sua Xirra lançada no catálogo da Netflix, né? E, cara, teve aqui a direção do Nick Bruno e do Troy Kane. Eu acho que é Kane o nome que se pronuncia, né? E, assim, tem também a Chloe Moretz fazendo a voz da Nimona na versão original, na versão inglês. E o Risa Mad, um ator que eu tô adorando ali, que é ator, produtor também, que faz o Ballister, né? Que são ali a grande dupla do filme. Um cara que é um cavaleiro, que veio de baixo, que não tem sangue real e ia conseguir se transformar na vida perfeita de cavaleiro dele. Algo acontece, ele é meio que traído por alguém que a gente tem que investigar durante o filme pra quem o traiu. E ele acaba virando o grande vilão do reino, perseguido por todos. E a Nimona é um ser que se sente excluído por ser um metamorfo e acaba olhando pro Ballister e falando assim Pô, esse cara é perfeito, eu vou atrás dele. E aí quer trabalhar com ele de alguma maneira, nem que seja pra ele ser o grande vilão do rolê ou pra provar a inocência dele, né? É um filme que brinca muito com estéticas, né? Tanto de animação... Ele tem uma animação que parece aquela animação 3D, assim, emulando um 2D de vez em quando. Ele é medieval, ao mesmo tempo super tecnológico, é quase um na direção oposta do outro, né? Mas é interessante, uma sociedade super moderna, parecendo a lá Blade Runner em alguns momentos, né? Quando você tá fora do reino. E quando você tá no reino, assim, você tá num reino tecnológico ainda, mas num reino com cavalos e cavaleiros e coisa do tipo, rainha, princesa e tal. Saca? Então, é esse tipo de história misturada com ficção científica ao mesmo tempo. Então, assim, uma loucura e fala sobre mudança. E essa mudança pode ser, cara, de várias coisas. Sabe? Como você não é uma coisa que te define só. Como você gostaria de pertencer e acaba não pertencendo a certos lugares ou a certos grupos. E como você acaba não se encaixando. Então, um ser que se transforma, não se encaixa e não é pertencente, e o que ele fica? Ele vira excluído. E aí, talvez, isso seja uma metáfora. Talvez, não. Isso é uma óbvia metáfora muito grande aí com diversas pessoas da comunidade LGBT que ia mais, mas vai além deles também. Vai pra qualquer pessoa que se sente excluída por qualquer motivo, assim. Saca? Que tem que lutar contra o mundo pra ser aceito ou aceita. E isso é interessantíssimo, porque é um filme muito bonitinho, ao mesmo tempo que a personagem é super doidinha, assim, e fala de matar, assassinar, e quebrar todo mundo, e quebrar coisa. Então, é uma dicotomia muito boa pra um filme que é fofo e anarquista ao mesmo tempo, se é que dá pra dizer isso, saca? É uma personagem que merece e quer ser acolhida, mas que não tem isso muito perto dela, assim. E ser chamada de monstro ou ser chamada de uma coisa ruim, pejorativa, ao qual a diminua, é o que é tira do sério e acaba transformando ali um dos ápices do filme no terceiro ato, diga-se de passagem. É um filmão, cara, nesse sentido aqui. A proposta do filme é muito clara, a proposta do autor também é muito clara e deixa aqui várias discussões em aberto e, ao mesmo tempo, super, super encaixado, super alinhado com a visão, tanto do autor quanto de um mundo moderno sem preconceito, digamos, né? É bom, é bom, é diferente, assim, os preconceitos mais bobos e mais estereotipados, como ter prinsainha negra, como ter personagens gays e coisas do tipo, assim, não são nem um problema pra história e nem uma grande coisa. A grande coisa é a animona, que é um ser que também passa por vários preconceitos e julgamentos de uma sociedade que foi ensinada errada. Olha só que pesado que o filme tá falando, sendo direto e, ao mesmo tempo, sendo lúdico. Muito, muito, modelo. Nosso canal de volta aqui pra gente poder dar nota pro filme, né? Qual que é a sua nota? Cinco. Cinco? Cinco estrelinhas? Sim. É bom? Uhum. Então tá bom. O canal de cinco estrelas, na minha modesta opinião, galera, vai ficar com cinco estrelas também, porque é um filme que sabe muito bem o que ele quer falar, com o que ele quer falar, e ele faz tudo isso de uma maneira lúdica, bonita, com uma animação aqui, 3D, emulando um 2D ali, que ora é básica e ora é muito interessante, trazendo assuntos muito sérios, inclusive aquele final ali, onde um personagem toma uma atitude muito drástica e precisa de outro personagem, né? Pra quem precisa de ajuda aí, sabe do que eu tô falando, aquela cena é bem forte. É um filmaço. Filmaço mesmo. Ao que se propõe, cumpre todas as etapas, na minha modesta opinião. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até agora, né, filho? Fala pra galera deixar o like assim, ó. Deixa o like. Inscreva no canal, deixa o like, isso realmente ajuda a gente, se puder se tornar um padrinho ou um membro, é mais uma maneira de você ajudar a nós, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, ou algum outro que você não tenha visto. Se inscreva, deixa o like, eu sei que eu já pedi, mas é importante. Um beijo na bunda e até a próxima aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.